Tão importante quanto lavar o seu kimono é os cuidados na hora de secar o seu kimono. Muito grave secar o kimono na secadora. Por quê? Ele tem vários componentes dele de plástico, componentes de sintético, que com a secadora ele acaba estragando, principalmente a lapela. Normalmente a lapela acaba enrugando, deformando, por causa da secadora. Como que nós fazemos? Após a lavagem, centrifugou, coloque ele sempre pendurado na parte interna, sempre com cobertura, nunca exposto direto ao sol. Por quê? O sol acaba queimando as fibras, acaba deixando o kimono avermelhado, ele fica áspero, ele encolhe bem mais e ele dura bem menos. Então uma regra muito importante sobre a secagem do seu kimono é secar ele na sombra.